Bem gente, nós vamos estar falando agora sobre o Groove Clips O Groove Clips nos dá a possibilidade de a gente poder aumentar o andamento do áudio Mudando também a tonalidade do áudio Fica mais fácil para a gente estar criando músicas através de loops E eu vou estar mostrando para vocês como é que se cria um Groove Clips dentro do sonar É muito simples No caso aqui eu tenho uma levada de baixo, vamos ouvir Eu vou dar um duplo clique aqui agora Em cima da parte inferior do clipe E vai se abrir a Loop Construction Aqui original BPM, você pode observar que o andamento original desse clipe é 108 BPM Então eu vou colocar aqui 108 BPM E agora eu vou habilitar aqui Beat in Clip Agora eu vou estar clicando aqui Enable Loop Bem, antes da gente criar o loop É interessante a gente entender que é importante a gente estar criando o nosso loop com 4 compassos inteiros Para ficar mais fácil a montagem da música quando você for usar esse áudio Groove Clip Para você estar montando a sua música através de loops Ou então você pode estar criando um Groove Clips de apenas um compasso Mas vamos estar criando de 4 compassos Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 compassos inteiros Até o final dos 5 aqui Então nós vamos estar dando um duplo clique Vai estar abrindo Groove Clips E agora a gente pode vir aqui Clicar em Beats Em Clip Está vindo Save Loop Wave Fill Vou estar colocando na área de trabalho Vamos estar salvando aqui como Groove Bass Loop Feito isso a gente salvou o Groove Clip Agora a gente vai importar esse Groove Clip Para dentro do sonar Clico com o direito Insert Audio Track Eu vou clicar e arrastar o clipe de Groove para dentro do sonar Agora eu vou estar solando esse Groove Clip de baixo E vou estar ouvindo ele A primeira trilha eu vou deletar Só quero mostrar só o clipe de Groove O que acontece aqui? Vou clicar em Be para fechar o Browse Quando eu clicar e agora arrastar Eu vou estar criando cópias desse Groove Clip E isso vai facilitar o meu processo de criação de música através de Loops Vamos soltar? Interessante agora Agora se eu aumentar o andamento Vou colocar aqui 130 Você vai observar também que o andamento do Groove Clip vai ser alterado Bem, vamos dar um duplo clique novamente Para a gente observar aqui Para se abrir a Loop Construction Bem, se eu quiser estar mudando a tonalidade desse Groove Clip Eu posso estar mudando A tonalidade original desse áudio está em Si Se eu quiser colocar em Dó Dó sustenido Na hora que você exportou Na hora que você salvou o Groove Clip Se estiver habilitado Você vai estar exportando Salvando esse Groove Clip Já com a tonalidade padrão que você quiser Depois que você Já tem o Groove Clip Se você quiser mudar também Aqui por Set Default Groove Clip Você também pode mudar a tonalidade Então pessoal É bem simples A gente está criando o Groove Clip Para a gente estar colocando os nossos projetos E aí